E aí eu queria entender, ela preparou todo um espaço pra eles, mas qual que é o cuidado na hora da gente ter esses animais? Pra eles, né? Olha, pro galo você disse, tem que lembrar que é um animal que ele vai precisar de terra, e ele tem esse hábito de ciscar, se você tiver um... Ela preparou um espaço enorme com terra pra eles, né? Sim, sim. Precisa disso mesmo, né? Precisa, precisa ter poleiro, que ele gosta de dormir em área alta, ele se sente protegido em áreas altas. Depois que quiser olhar no meu Instagram, tem fotos do galo Ronaldo no recinto, vou deixar no meu stories hoje. Vocês podem ver, tem bastante árvore também, mas é importante lembrar que esse bicho, ele pode acabar destruindo um canteiro, por exemplo, né? Se tiver um canteirinho bonitinho, ele vai ali e ciscar, vai procurar minhoca, ele é um bom controlador de escorpiões, de insetos. O que a gente tá falando pra Brasil inteiro, né? A gente pode estar pensando em alguns locais. Sim. Como que ele se alimenta? Ele vai ciscando, ele passa a pátaro, chama a famosa ciscada, né? Galinha do mesmo jeito, né? Isso, galinha do mesmo jeito. E ele vai selecionando as coisas com o bico dele, vai. Precisa de documentação própria? Não, porque é um animal doméstico, né? Esses animais enquadrados na lei como animais domésticos. Como é o caso da ratazana também, não precisam dessa documentação. Quanto tempo ele pode viver? O que é alguma coisa que eu também sou meio contra. Eu acho que deveria, todo bicho deveria ter registrado no plantel, né? Mas... Mais uma das incoerências, né? Quem sabe mais pra frente a gente consiga fazer alguma coisa pra mudar isso. Quanto tempo ele pode viver? O galo e a galinha, geralmente eles vivem em média de 8 a 10 anos, mas pode passar disso. Rola bastante apego afetivo também, não rola com o galo? Demais. A minha mãe fala que quando os irmãos brigavam com ela, porque ela tinha um galo que era dela. Ele ia pra cima dos irmãos quando eles eram criança pra defender ela. É interessante, né? É, bem legal. Ele quando fica solto também, ele fica bastante solto em casa, porque o cachorro aprendeu a coisa que a gente pode, né, viu? Ele vai relaxando e vai abaixando a cabeça. Ai, gente. E aí, é... Ele tá sempre perto. Ontem eu tava ouvindo um rock pesado ali, super alto, e ele do meu lado ali. Ai, gente. Falei, meu Deus, você não tá... Você não liga, não? Ele gosta. Uma gracinha. Ele gosta de estar perto.